Salmo 44 Oh Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles, há muitos anos. Eles contaram como expulsaste os povos pagãos e puseste o teu povo na terra deles. Contaram como castigaste as outras nações e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz na tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Com o teu poder vencemos os nossos inimigos e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio e não é a minha espada que me dá a vitória. Pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo. Nós te somos gratos para sempre. Mas agora, oh Deus, tu nos rejeitaste e deixaste que fôssemos derrotados. Pois já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fizeste fugir dos nossos inimigos e eles levaram embora tudo o que tínhamos. Tu nos trataste como se fôssemos ovelhas que vão para o matadouro, e nos espalhaste entre outras nações. Vendeste barato o teu próprio povo como se nós tivéssemos pouco valor. Os povos vizinhos, vendo o que nos fizeste, caçou-os e zombam de nós. Tu nos fizeste motivo de zombaria para as outras nações. Os outros povos nos desprezam. Estou sempre humilhado e coberto de vergonha, ouvindo as zombarias dos meus inimigos e os insultos dos que querem se vingar de mim. Tudo isso nos aconteceu, embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado a aliança que fizeste com o teu povo. Não fomos infiéis a ti, nem desobedecemos aos teus mandamentos. Porém, tu nos jogaste esmagados no lugar onde estão os monstros marinhos, e nos deixaste na mais profunda escuridão. Se tivéssemos deixado de adorar o nosso Deus e orado a algum Deus pagão, tu certamente ficarias sabendo disso, pois conheces os pensamentos secretos das pessoas. Mas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matador. Acorda, Senhor. Por que estás dormindo? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre. Por que te escondes de nós? Por que esqueces dos nossos sofrimentos e das nossas aflições? Nós estamos abatidos, caídos no chão. Estamos vencidos, jogados no pó. Levanta-te e venha ajudar-nos. Salva-nos por causa do teu amor. Salva-nos por causa do teu amor. Sógove-nos por causa do teu amor.